Música Muito boa noite! Tá começando mais um programa do Porto! E hoje vai ser animado, hein? Que a presença de Júnior Lima vai estar aqui, dá uma olhada! A gente quer ver você pra frente, quer mostrar pro Brasil que já acabou, 10 anos. Então a gente tem um bolo comemorativo de 10 anos de separação. Sandy, eu te amo, não tamo junto, é nóis, massa! Sim! Tem também entrevista com a Aline Riscado, que foi muito divertida, olha aí! Peraí, vou pegar com essa perna aqui, com essa mão que vem mais. Meu Deus do céu! Mas antes de começar, vamos às notícias. Ontem a seleção brasileira foi a primeira seleção do mundo a garantir vaga na Copa da Rússia! Sim! O Tite é demais, cara! O Tite conseguiu inspirar os jogadores com uma só palavra, vodka! E é isso aí! Mas reza a lenda que se você falar a palavra vodka três vezes no vestiário da seleção, aparece o Adriano Imperador. Juro, é verdade! A Argentina ainda não tá garantida na Copa, pô, que pena! Tô chateadíssimo com isso! E teve o Messi suspenso porque ofendeu um bandeirinha brasileiro. Rapaz, se xingar, bandeirinha vira crime e acaba o brasileirão, né? Ele ficou suspenso por quatro jogos. Quer dizer, um bandeirinha entrou e anulou o Messi por quatro jogos. Ele já fez mais pelo Brasil do que o Thiago Silva. Que coisa maravilhosa! Saiu uma pesquisa também dizendo que 15% dos brasileiros votariam no Tite se ele fosse candidato à presidência da república. Rapaz! E no fundo, presidente no Brasil é tipo técnico mesmo. Tá perdendo, a gente manda embora e chama outro pra salvar do rebaixamento, né? É um pouco assim que tem que funcionar, né? É bom! Quem? Quem daqui votaria no Tite pra presidente? Votaria no Tite pra presidente? Tem um pessoal, tá vendo? É, o jingle da campanha dele podia ser um... A gente mostrava os brasileiros e pensava Aqui tem um bando de louco, né? Podia ser uma coisa assim. O Tite não teria santinho de campanha, teria um bandeirão, né? Ia ser divertido. Perguntaram pras pessoas como queriam que o presidente atacasse o desemprego. Ele disse com o Paulinho e com o Neymar. Seria mais fácil assim. Mas falando em política, o Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do presidente Michel Temer e a inelag... Eita, rapaz! E ineligibilidade da Dilma na noite de ontem. Pois é, o julgamento começa na próxima terça, mas os rojões já começam a estourar no final de semana mesmo. Já tava pensando. Na pior desiposta, o Tite tá aí, ó, disponível. O programa novo da Xuxa, o Dancing Brasil, que estreia agora, segunda-feira, vai ter o maior cenário já produzido aqui no nosso país. É um cenário construído em 360 graus, com três andares e lugar pra mais de 400 pessoas. Quer dizer, em outras palavras, é quase do tamanho da sala da Ana Hickman. Quase. É um pouquinho. Pra filmar no cenário, eles usaram uma câmera só, o Google Maps. O bom de um cenário grande é que a gente vai ter, né, poder ver a Xuxa sair na nave dela de verdade. Olha só, como vai ser. Pois é, essa é a nave da Xuxa. Ela indo embora. Ó, nosso primeiro convidado de hoje vai ser papai pela primeira vez, rapaz. Sabia disso, Paulo? Olha, eu quando eu vi, eu falei, não acredito, vai ter um Júnior Júnior agora. É isso, é isso. Eu acho que sim. Você acredita que ele já faz dez anos que ele desmanchou a dupla com a Sandy? E se lembro, tem dez anos e foi um dia traumático na minha vida. Tem três dias que são, assim, muito traumáticos na minha vida. Foi o fim do Xuxa Park, foi o fim de Sandy e Júnior e o dia que a Ana Maria foi atropelada por um carro. Esse dia, mas eu sou muito fã, muito fã. Desde Dick Joy até a lenda eu sei tudo. Você olha, já que você é um grande fã, então aí se arruma aí porque hoje nós vamos receber e agora é o momento de Júnior Lima! E já cheguei isso, a cabeça de raposa? É, eu trouxe o meu mascote aqui pra falar do projeto, daqui a pouco a gente conversa Ah, é, pra deixar aí, já pra vender essa marca aí, gostei. Mas antes, vai ser papai, parabéns! Muito obrigado, você viu que coisa boa, né? Tá animadíssimo, era esperado ou foi sem querer? Não, era, era, a gente tava com vontade já, já tinha um tempo, mas a gente tava esperando o momento certo, assim, a partir do momento que a gente falou, bom, vamos começar a descuidar, já foi, rapidinho. Mas você tá preocupado, você é daqueles que, pais que já tá, meu Deus, sua mulher espirra, você, o que que é isso? Pelo amor de Deus, vamos pro médico, tá pra isso ou não? Cara, eu tenho um pouco isso, sim, ela me deixa mais tranquilo do que qualquer coisa, ela é muito relaxa, a Mônica é muito susa, assim, ela é bem tranquila, então acho que isso ajuda a tornar a coisa bem equilibrada, então a gente se equilibra nesse ponto. E você tá conseguindo acompanhar ainda, todas as consultas pra fazer ultrassonografia, aquelas coisas que... Cara, como todo pai é apaixonado pela ideia de se tornar pai, eu tô fazendo tudo isso que todo mundo faz, assim, vai, ultrasson, fica lá, ai, que demais, o coração duro. Você tirou a foto do ultrasson e mandou pra família? É, exatamente. Porque quando recebe... Todo mundo faz isso, eu acho. Todo mundo faz isso, sempre que você, você que não tá envolvido com uma criança, você recebe pessoas assim, mas por que que mandaram um feijão pra mim? Exato. Né, você olha, você fala, ai, meu filho, você fala, ai, que lindo, parece que tiraram na TV analógica da Eduard, aí você olha e fala, o que que é isso que tá acontecendo no próximo? É, é verdade. Mas tá, tá preparado. Tá, tô preparado. Mas você fica com um certo medo de, de repente, ele ingressar muito cedo pra vida artística? Você começou, com quantos anos você... Eu comecei com seis anos de idade. Com seis? É. Coisas maravilhosas aconteceram, pois é, mas com seis anos de idade você já tinha responsabilidades. É, eu já tava gravando meu primeiro disco, com sete eu tava fazendo show, já era, já lidava com o mundo adulto, assim. Você já tava prevendo a aposentadoria do Temer, né? Ele falou, deixa eu começar com seis, pra eu poder aposentar com setenta, né? Se não, é, exato. E aí, é, eu entendo e não me arrependo de nada, assim, acho que, é, eu sou muito orgulhoso da vida que eu consegui traçar, de tudo que rolou e tal. Eu fui muito sortudo de trabalhar desde cedo com algo que era realmente a minha paixão, que ia continuar sendo a minha paixão ao longo da vida e tal. Mas, é, ao mesmo tempo, eu tô, melhor do que a maioria das pessoas, eu sei muito bem o quanto a gente ganha, o quanto a gente perde numa história dessa. Você crescer, é, perante as câmeras e, e, e tudo mais. Então, assim, não é um negócio que eu vou ficar, não pretendo incentivar, acho que eu vou deixar a coisa acontecer naturalmente, como foi pra ele, mas vou sempre aconselhar, espera um pouco mais, amadurece um pouco mais, vê se é isso mesmo. O que que foi bom e o que foi ruim? Cara, o que que foi bom é que, pô, eu tenho trinta e dois anos de idade, eu já tô, sei lá, no meu 28º projeto, assim, já faço, hoje em dia, eu sou o que eu quiser, o que eu tiver afim, não, é, poderia aposentar nesse sentido, assim, né, dar essa tranquilidade e eu sei que é um negócio extremamente privilegiado, não é uma parada que, que as pessoas têm muita oportunidade de viver, assim. Então, eu dou muito valor a isso, mas, ao mesmo tempo, você, pô, perde uma infância normal, você perde uma série de coisas, eu não pude ser adolescente na fase que eu tinha que ser adolescente, fui viver isso mais tarde, é, sou o cara que faz terapia mais de dez anos pra poder lidar com a minha vida, assim, então, eu tô ligado, como é difícil, eu sei a batalha que eu sempre vivi, assim, aí eu, nessas eu vou tentar apoiar pra que ele não passe pelas mesmas coisas que eu sei que poderiam ter sido melhores em algum sentido. É mais difícil ter que esconder, ter que viver essa adolescência nos cancos? Com certeza, porque adolescência é uma viagem muito interna, né, você tá se conhecendo, você tem que negar um monte de coisa pra depois entender quem você é, a partir dos nãos que você falou e depois, sabe aquele adolescente que fica meio chato e que não quer nada com nada, justamente porque ele tá se conhecendo, entendendo o que que pertence a ele ou não, e eu não podia viver isso, porque é isso, a partir do momento que eu saí de casa, eu sabia que eu ia encontrar com pessoas que iam ter, às vezes, uma oportunidade na vida de me conhecer e que se eu passasse a impressão errada e, puta, ia me queimar com aquela... Enfim, você gera... é um tipo de consciência que na adolescência você não tem que ter, sabe, você não pensa nisso, então, é uma coisa meio que vai anulando a outra e aí a vida fica um pouco bagunçada, assim, eu tô ligado que a grande maioria, a maioria das pessoas que começaram uma carreira artística muito cedo, surtaram, viraram uns puta louco, né? É, a gente vê uns macalha e cálcain da vida completamente... Sim! Exatamente! Você vê a foto dele hoje, você fala, você quer um dinheiro, meu amor? Você quer comer uma comida? Você fica até preocupado! Você quer um ombro amigo? É! E você é o contrário, parece que você é um ombro amigo, dá vontade de chorar do teu ombro! Muito obrigado! Não sei se isso é um elogio, mas muito obrigado! Mas é... Minha terapeuta sabe a guerra que é essa. Você faz há 10 anos? Por aí. E há 10 anos que você... E a dupla acabou? Olha, deve ter a ver! Já leva pra análise isso! É, na verdade, então eu faço mais tempo, cara, eu faço já uns 12 anos de terapia, então. Porque eu comecei um pouco antes. O que foi ótimo, porque aí quando eu passei por tudo aquilo lá, eu já tava... Eu já tava consciente, já tava conseguindo entender melhor o que tava acontecendo. E é chato sempre que vão falar com você, sempre que eles estão... Ih, Sandy Junior não vai voltar! Oi, como é que é Sandy? Como é que tá Sandy? Vira... Esse papo já é meio tipo, ai, lá vou eu falar de novo desse assunto, que já há 10 anos que eu não falo mais. Às vezes bate isso, porque eu sou ser humano, né? Claro! E a gente tem essas inconstâncias. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho completa consciência de que, cara, Sandy Junior durou 17 anos, e foi um negócio muito intenso, muito forte, que bombou muito, enfim... Proporções enormes, assim. Então, se for comparar essa história toda com qualquer projeto que eu esteja começando, é completamente desproporcional. É injusto, né? É injusto, exatamente. Sandy Junior é o meu maior concorrente, tá ligado? Porque qualquer coisa que eu vou fazer, o cara do Sandy Junior... Ah, digg, digg, joy, vamos pular... Vem tudo isso, maré chiquinha, obviamente, a primeira coisa, pra depois parar pra ouvir o som que eu tô fazendo. Então, tipo, é até algo que me motiva a tentar melhorar e fazer coisas cada vez mais fora da tampa, assim, diferentes. Porque eu acho que essas coisas me botam pra frente, me fazem ter vontade de fazer coisas mais legais. A gente quer ver você pra frente, quer mostrar pro Brasil, que já acabou 10 anos. Então, a gente tem um bolo comemorativo de 10 anos de separação, pras pessoas entenderem e ficarem claras que agora tá... Não adianta, minha gente, não adianta. Paulo Vieira, traz o bolo comemorativo e eu quero que você corte ele ao meio. Olha aqui, bota ele aqui em cima. Olha aqui, bota aí. Puta! Tem a foto dele, tem a câmera aqui. Você corta ele no meio. Tá bom, muito bem. Pera aí, ó, dá uma cadeta. A câmera aqui, ó. 10 anos de separação de, pelo amor de Deus... Atenção! A vida é outra. Esse momento. Sandy, eu te amo, tamo junto, é nóis, mas... Vai! Tá vendo? É justamente isso. Esse é o ponto. Corte isso no meio. Muito bem. Separou! Separou! Tem que fazer o corte completo, então. Completo, ó. Muito bem. Agora, pronto! É Sandy, é Junior. Foi. Muito bem. Tá feiroso esse bolo. Tá gostoso, né? Com a cara boa. Leva pra plateia, Paulo Vieira, pras pessoas comerem. É que fica mal falar que as pessoas comerem o Sandy e o Junior. Mas, enfim... Tá separado. Depois, todo mundo sorrindo com o dente preto, tá ligado? Marcou. Marcou. E a gente, inclusive, tem um VT pra mostrar pra vocês como as pessoas realmente ficaram... Vocês vão ver aí na tela. Hoje nós vamos relembrar um momento dramático que marcou a vida de milhões de brasileiros. Há exatos dez anos, uma notícia abalou o país. Veja os depoimentos de quem viveu o trágico dia em que Sandy e Junior decidiram se separar. Pode reparar, depois que eles se separaram, o Brasil começou a desandar. Você lembra o que estava fazendo no dia 17 de abril de 2007? Pois é, rapaz, esse dia marcou a minha vida de muita dor, de muito sofrimento. Uma terça-feira. Eu sentava e chorava. Sentava e chorava o dia inteiro, sentando e chorando. Aquela dobradinha acabou comigo e acabou com o meu banheiro. Putz, dez anos atrás eu acho que eu tava pensando em brincar, não sei. É, eu acho. Eu me senti traída, cara. Você compra todos os discos, vai a todos os shows, decora todas as letras. Eu comprei até aquela banheira no Ebay pra encher de miojo. Pra quê? Pra nada. E aí eu comecei, dos anos pra cá, a querer que eles voltassem. É muito difícil, o mais difícil pra mim, não é vê-los separados. É vê-los brigados. Então, eu soube através de uma amiga minha, Jéssica, ela veio me contar a notícia super atordoada, ela tava muito nervosa, não entendia nada do que ela tava dizendo. E é muito difícil eu receber uma notícia dessa. Ainda mais de uma amiga fã. Bom, o dia que eu fiquei sabendo da separação, acho que foi um dos piores golpes da minha vida, da minha carreira. E... O jeito é seguir, né? Eu ainda sinto bastante quando eu me lembro, mas tem uma frase que já diz que o que é imortal não morre no final. Tem mais gente envolvida. Aí que me bate. Só aí. As únicas vezes que eu realmente me emocionei com essa história toda foi aí. É o clima de despedida, presidente. Ah, você vê? A coisa é especial. E você pediu dicas de paternidade pra sua irmã? Cara, é... Eu acho que a gente... Isso foi uma coisa que eu descobri instantaneamente. A partir do momento que eu liberei a informação, dei a notícia de que a gente tava esperando um filho. Isso... Você não precisa pedir dicas. Elas vêm até você de todos os lados, não só... As pessoas se metem mesmo, né? Até quem não tem filho. Vem da dica, né? Pô, me dá um toque. Eu te dou umas dicas daí. Mano, você não tem filho. Dica do quê, né? Do quê? Você só foi criança. Essa é a sua única experiência. Claro. Muito obrigado. Faz parte. Mas é legal. Você dá uma filtrada e pega umas dicaszinhas e... Até pra escolher o nome, por exemplo. Você sentiu que as pessoas se metem muito pra escolher o nome? Já escolheu, né? Ótto. Já escolhi, ótto. É. E... Não, você sabe que no nome foi... Tem só reações, né? As pessoas que gostam muito e as pessoas que falam... Ah, legal. Você saca que a pessoa não... Exato. Teve uma pessoa que eu contei o nome. Chama a Ótto e ela falou... É sério? É brincadeira. Não, é sério. Ah, que legal, que bonito. Porra. Por que não chama de Junior Junior? Junior Junior. Acho que era essa a expectativa. Mas Ótto é maneiro. Ótto é legal. Ótto é bonito. Eu acho forte. É um... Palíndromo. Que é... Dá pra ler ao contrário. Dá pra ler ao contrário. Socorro, me subi no ônibus em Marrocos. Em Marrocos, exatamente. Lembra disso? Essa frase é incrível, cara. Não é? Se você ler ao contrário... Socorro, me subi no ônibus em Marrocos, diz... Socorro, subi... Não é? Fala uma piada que você não precisa terminar, que já deu pra entender. Lê de trás pra frente. E agora inverte. Por favor. Isso. Mas você, fazendo show, viajou o Brasil todo. Você deve ter conhecido cidades que a gente nem sabia que existia. Sim. Sim. Com certeza. Já... Mano. Estrada... Entenda uma coisa. Estrada, viajar pra fazer show, é tipo... É ir pra guerra. Você... Sempre vai ter algum perrengue que você vai passar. Tipo... O motorista da van que vai dormir no meio da estrada. Vai quase bater. Mas você passou por isso mesmo? Ah... Algumas vezes, cara. Tipo... Porque... Teve uma vez que eu cheguei... Depois do show... Era justamente essa situação. Era um festival de vários dias. Acho que aquele motorista devia ter sido contratado pra fazer todos os dias. E não deram um horário pra dormir. Enfim... Os caras começam a tomar essas coisas pra não ter sono, né? E aí... Vai entrando num... O cérebro começa a desligar sozinho. E a gente saiu do palco. Eu já tava amanhecendo. Tinha que ir direto pro aeroporto. Entrei na van e o cara sentado no... No carro ali. O motorista. E eu falei... Podemos ir, amigo. Vambora. Aí ele... O carro tava desligado. E ele começou a tipo... Fazer assim. Ele mexia no câmbio. Ele mexia no... Ele andou? Não, o carro não andou. Ele achava que ele... Eu falei... Gente... Amigo, tá tudo bem? E ele não respondia. De olho aberto, assim... Cara, depois de uns... Cinco, dez minutos de pavor. Porque comecei a ficar assustado. Falei... Mano, o que que tá acontecendo? O que que esse cara tá fazendo? Ele tá louco? Ele tá drogado? Qual é? A gente foi ver que ele tava dormindo com o olho aberto. Ele já tava sonhando que ele tava dirigindo. A gente teve que tirar ele. O segurança trabalhava comigo na época. Assumiu a direção. A gente foi até o aeroporto. Quando a gente chegou no aeroporto, ele acordou. E aí ele... Nossa, a gente já tá no aeroporto? Eu falei... Mano... Se trata. A gente te arrancou do carro. Porque quando foi tirar ele do carro, ele ficou grudado no volante. Ele não saía. E o segurança puxava ele. Meu Deus, velho. Imagina o susto dele. É, né? Você tá... Tá na balada. Você acorda no aeroporto. E com o Júnior. Caralho. O que que tá acontecendo aqui? Dirigindo, né? Tipo... Olá. O que só é essa? Um primo meu, André, falou que um dia eu fui pra uma... Pra uma balada de formatura aqui. E pô, bebê. Vou encher a cara, não sei o quê. Corta, para. Ele acordando com um tranco assim. Ele dentro de um avião. Senhores passageiros, bem-vindos a Belém. Oi. Ele, bêbado, foi de carro pro aeroporto, largou o carro na rua, comprou passagem e foi pra Belém visitar um amigo. E acordou de terno, suado, assim, bem-vindo a Belém. Aí ele falou, ah, já tava lá, fiquei uma semana. Eu achei curioso, mas olha que loucura, né? Tipo, aquela sensação de quando você acorda e você não sabe onde você tá, no caso dele foi tipo o extremo. Ele tava em Belém. Tô em Belém. Caralho. Isso acontece muito, viajando, estando em hotel a cada dia. Você acorda e fala assim, peraí, eu tô em Americana ou eu tô em Boston? Acontece. Às vezes é meio apavorante. Já aconteceu isso com vocês? Se você acordar no meio da noite, você não reconhece o quarto onde você tá. E aí começa um negócio, mano, teve uma vez, eu era moleque e eu tive um ensaio, eu tava preparando pra fazer um filme, não sei o que, e foi um ensaio muito intenso, muito, puta, desgastou muito, assim, eu cheguei em casa tarde, sentei no sofá, assim, tava passando alguma coisa na TV e eu cochilei ali. Cara, quando eu acordei, eu não sei se eu acordei num estágio muito profundo do sono, tá ligado? Mas, cara, eu não sabia quem eu era. Eu olhei pro lado, eu morava com os meus pais ainda na época, minha mãe tava de pé na porta, assim, eu olhei pra ela e eu não sabia quem era aquela mulher. Mano, eu não sabia nada, eu acordei assim e eu... Eu ainda falei uma frase que marcou até hoje, tinha um sarro da minha carga, eu virei pra ali, tava minha mãe e o irmão dela, meu tio, eu olhei pra eles e falei, que que eu tô fazendo? Tá ligado? Aí eu levantei, eu acordei porque tava tocando meu telefone, assim, eu fui, mexi no telefone, aí comecei a ler nomes de pessoas, minha consciência foi voltando aos poucos e eu entendi que eu tava em casa, que eu era eu mesmo, que aquela mulher era minha mãe, tipo, mano, foi um estágio de loucura e eu só tava com sono mesmo, eu só tinha dormido. É, não, porque às vezes quando você fuma crack acontece uma coisa muito interessante. É muito comum, é. A gente acha que é normal que a gente lida bem, mas, ó, não lida, né, gente? Mas isso era o que? Era exaustão? Eu acho que era exaustão e eu dormi e acordei numa hora muito errada, tá ligado? O espírito tava muito longe de mim. Corta para a mãe dele mexendo na bolsa. Esse menino tá se perdendo. Pra explicar pra tua mãe que você não tá muito louco, que é só sono, meu. Mas pra explicar pra quem ligou agora e tá vendo a gente que não tá muito louco, é uma máscara mesmo que tá do teu lado, o que que é isso? Cara, isso aqui é um projeto de música eletrônica que eu tô lançando. A gente começou, na verdade, começaram a sair algumas coisas no finalzinho do ano passado, mas ainda é super inédito. Esse é o primeiro programa de televisão. Boa, boa, yes, yes! E... Falando sobre isso... E em breve a gente vai sair em turnê. Sou eu e o meu parceiro, o Júlio Torres. Júlio Torres que tá aí. Vamos para o Júlio Torres pra conversar. Um salve de palácio, Júlio Torres! Beleza, tô de 60 aqui do lado. Vou até botar a minha, peraí. Vou botar as máscaras também. Isso é muito doido, rapaz. Parece que a gente tá num... Eu tô sentindo que eu... Acho que eu fumei crack. Peraí, tira as máscaras pra gente ver a cara do Júlio, pra gente entender o que que é isso. Bota, bota. Esse é o Julião. Peraí, bota de novo a máscara aqui. Não, viste que ele me sentou. Cara, o mais legal dessa máscara é que você pode fazer essas coisas idiotas. Exato. Fica interessante. Uma dança idiota e tá tudo bem. A gente fez a trilha sonora do desfile do João Pimenta esse ano. E aí a gente foi no Fashion Week e tal, pra poder ver a nossa música lá, com a passarela rolando. E aí a gente foi com a máscara. Chegou demais. E foi muito útil, cara. Porque, tipo, fica lotado de gente na Bienal e às vezes é meio infernal caminhar lá, tá ligado? Você foi passando reto. Meu, eu botava a máscara e eu caminhava, tipo, como... Várias danças. Tá ligado? Eu fiz isso no Carnaval de Olinda. Eu botei uma máscara, ia passando no meio da multidão. Aí parecia Walking Dead, os zumbis andando assim por mim. E eu ia andando reto. Sabe quando no Walking Dead o cara pega sangue de zumbi e passa no corpo? Sei, sei, sei. Eu ia andando, as pessoas iam passando olhando pra mim, mas iam passando e eu, graças a Deus. Disfarçando assim, né? É. Olinda, disfarçando. Bonecãozão. Essa máscara fazia isso. Mas explica o que é o Ménimal aí, pro pessoal entender. Então, cara, o Ménimal, aliás, foi um projeto que surgiu perante os olhos do público, assim. Porque na época a gente tava... Eu tenho um canal no YouTube, chama Junior Lima. E lá a gente começou a fazer um programa chamado Collab, que nada mais é do que o registro do nosso processo criativo no estúdio. Muitas vezes com participação de outros artistas. Foi o Lenine, foi o Maria Gadu, foi o Léo Ramos do Supercombo, o Lucas da Fresa. Galera. Uma galera. E aí, no meio desse processo, a gente tava fazendo umas músicas mais lentas, já com influência de eletrônico e tal. Surgiu uma música mais com pegada de pista, de balada. E aí, isso filmando. A gente fez aquela música e falou, cara, mas isso tá bem diferente das outras, do repertório. Vamos deixar guardado esse som, vamos ver o que acontece. Daqui a pouco a gente fez outra na mesma onda. Opa, tá surgindo um projetinho aqui. E aí nasceu, perante os olhos do público, muito legal o programa, que mostra bastante isso, assim. Nasceu o Manual, que é esse projeto aí que o Julio pode falar um pouco mais sobre. Inclusive... Fala isso aí. Cara, a gente já se conhece há alguns anos, né? Ah, muito obrigado. Já rodamos bastante, né? Muita estrada juntos, fazendo festa. A gente tinha um projeto antes de falar de Dexters. Ficamos quatro anos rodando com Dexters. Quatro anos de Dexters, é. Muita estrada, muita festa. E a gente tinha uma coisa de produzir as próprias músicas, né? Fazer o som autoral. E aí chegamos no... Manual. Mas isso é música tunti-tunti? É balada? É aquele tunti-tunti? É, mas com instrumentos orgânicos. É um projeto com bastante personalidade. É a balada da Bela Gil, é isso? Você pode substituir a guitarra por acelga, se você quiser. É orgânico. Detox, um suco verde. Um suco verde. Isso, isso. Também, também, também. Mas você disse que não é só apertar um botão, aí você tem todo o marco. É, vai acontecendo. Instrumentos orgânicos porque não é só instrumentos de música eletrônica, né? Tem guitarra, bateria. A gente vai tocar aqui e a galera vai... Ah, ótimo. Vai ter um som, vai ter um som. Vai ter um som pra gente, vão tocar aqui hoje. Maravilha. Vão conhecer o setup. E você não fica com medo de ir no meio do show e ir... Toca, dig, dig, join! Não tem isso. Cara, por isso que a gente toca com som alto. Que é pra não ter... Mas eu tô infernizando pra gente fazer uma versão do Dig Joy. Ele fica, mano. Tipo... Dig Joy dá pra fazer uma versão. Dá pra fazer... Eu tava testando voz de robô, porque tem um monte de brincadeira que dá pra fazer ali. Aí eu comecei, dig, 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 dig... E porra, f*** nessa! Não, mano. Mas é um caminho sem volta, hein? Só senta nessa que vai fazer um vamo pular, vamo pular, vamo pular. Que é, que é hit. Você vê já tá em rosca, meu... É hit de umas baladas, o vamo pular. Não, mas é porque virou um negócio culto agora. Tipo, anos 90, assim... Uma coisa daqueles trash que eles falam, né? Tocos clássicos, e aí é um... Aliás, a gente fez a brincadeira de cortar o bolo, mas por exemplo, esse ano... Eu fiquei sabendo depois por redes sociais, assim, mas rolou até bloquinho de carnaval Sandy Junior, mano. Mas te chamaram pra trocar no bloquinho de Sandy Junior ou não? Não, não. Eu só vi na rede social lá, me senti homenageado, foi bem legal. De repente... Galera com máscara, tá ligado? Eu imprimi a foto, a gente só tirava o olhinho, ficava com uma mascarazinha, assim, com uma cara de... Um dia bota a tua máscara do Manimal e vai lá curtir você mesmo. Mano, isso aqui é a mão na roda. É, tipo, é uma oportunidade. É garantia de... É tipo uma máscara da invisibilidade, assim. Eu vou botar essa máscara pra dançar enquanto vocês estiverem tocando. Pode ser? Faça isso, por favor, você vai ficar de bailarino? Vou me sentir de bailarino, né? Se nada mais der certo... Você vai se soltar mais. E mais ainda, rapaz? Então... Se eu botar essa máscara... Epa! Isso, não! Olha aqui. Então tá. Então eu vou botar essa máscara pra gente ouvir vocês tocando, pode ser? Bora. Então maravilha. Senhoras e senhores, uma salva de palmas pra Júnior Lima e o Manimal! O Júnior volta daqui a pouco pra fazer um musical exclusivo do projeto novo dele pela primeira vez na televisão. Coisa finíssima. Mas já vamos pra nossa próxima entrevistada que eu tenho certeza que você conhece das capas de revista. E dos posters também. Você diz do poster de cerveja, né, Paulo? É, não. De cerveja que eu tô falando. É, exatamente. É. E ela é bailarina também, ela abre as pernas. É, eu vi no poster. No poster. Antes de vocês pensarem mais besteira, eu vou chamar ela aqui. Vem pra cá, Aline Riscado! Vem pra cá, Aline Riscado. Vem pra cá. Eu acho que eu nunca fui tão colorida num programa de televisão antes. Tá vendo? Pra chegar, chegando mesmo. Pra chegar, chegando, é. Me conta uma coisa. É inevitável. A gente olha pra você e todo mundo fala, meu Deus, ela é linda, ela é linda. Eu falei, Aline Riscado vai estar aqui. Todo mundo, meu Deus, ela é linda, ela é gata, ela é gostosa, ela é tudo. Ah! Mas isso, claro que é maravilhoso receber esses milhões de elogios. É. Mas te incomoda em algum momento isso estar na frente de quem você é? Qualquer tipo de elogio é sempre super bem-vindo. Inclusive quando se fala de estética. Porque é legal você se sentir bem, você se olhar no espelho e se sentir confiante. Isso faz com que a gente consiga fazer as outras coisas melhor, na minha opinião. Assim, quando eu acordo e me sinto bem, sei lá, parece que a vida flui mais tranquilo, sabe, do que quando eu acordo e me olho no espelho e me acho feia. Então isso ajuda muito, sabe. A beleza é uma coisa que vem de dentro, na minha opinião. Eu, por exemplo, adolescente, eu era feinha, magrinha. Se vocês verem foto, nem parece comigo. Só que eu sempre me achei bonita, eu sempre confiei muito em mim, sabe. Então eu sempre passei essa beleza, mesmo externamente, não sendo tão bonita assim. Então é claro que às vezes isso atrapalha porque, por exemplo, agora eu estou no teatro. Estrei no teatro, estou fazendo uma peça super legal. E as pessoas muitas vezes olham a peça e falam, nossa, no final que eu vou dar beijo nas pessoas, nossa, você é linda, né? E eu, tá, mas você gostou da peça? Você gostou do meu trabalho? E as pessoas, claro, depois elogiam, mas isso sempre vem na frente. Me incomoda por um lado, mas por outro é uma coisa que não tem jeito. Acaba acrescentando também no meu trabalho, agora de atriz, enfim, todos os meus trabalhos com TV que eu faço. Então eu não posso ficar chateada com isso, mas às vezes realmente... E a peça é o jogo do amor? O jogo do amor, isso. O texto de Vitor Frade que eu faço com o meu namorado, a direção de Carlos Bono. Você faz com o seu namorado? Faço. Como é que é atuar, trabalhar e estar junto? Não chega uma hora que você quer brigar com ele e agora tem que trabalhar. É fácil? A gente briga, né? Como todo casal, a gente tem os nossos momentos de discursão. Às vezes eu tenho um pensamento diferente do dele, a gente tem criações diferentes, é normal. A gente tem opiniões diferentes e discutir para chegar num ponto em comum. Às vezes a gente não chega nesse ponto em comum. Mas está sendo maravilhoso. Ele que me incentivou a entrar no teatro e começar a estudar. Foi a primeira peça. Foi a minha primeira peça. Então eu aprendo muito com ele, a gente troca muito. É muito gostoso. A gente tem uma foto de vocês na peça. Vamos dar uma olhada. Essa cena está curiosa. Essa cena está curiosa. É a peça ou isso é um ensaio que só vocês estavam? E aí rolou alguma coisa. Gente, sabe o que aconteceu? Essa foto é uma foto única que eu acho que nunca mais vai acontecer. Foi a nossa estreia lá no Teatro Leblon. E o zíper dele estava aberto desde o início da peça. E aquilo estava me incomodando, me incomodando, me incomodando. Aí eu achei um momento na peça para poder falar para ele. Cara, você está com o zíper aberto. Seu periquito vai fugir. Foi acho que o momento de... Seu periquito vai fugir. É, o periquito vai fugir. Mas eu falei isso, tipo, eu encaixei no momento da peça. E essa foi a primeira briga que eles tiveram depois. Ele falou, não é periquito, é um papagaio gigante. Então por favor. Ah, mas isso aí só eu sei, né? Eu sei do meu papagaio. Mas acho que a gente tem que falar periquito, né? Porque a gente não pode fazer propaganda por aí. Mas foi isso. Eu fazendo peça com a Mia, um dia ela deu um sorrisão. No começo da peça tinha um verde no dente dela. Ai. E eu deixei. Sério? Ele é mal, cara. Eu deixei e comecei a rir. E aí ele veio da peça falando assim. E aí tava aqui no dente aqui. Eu falei, Mia, tá sujeitando seu dente aqui, ó. E ela passou a peça toda limpando o dente errado. Foi tão divertido. Sacanagem. Mas a peça vai dar uma parada agora. Deu uma parada agora. A gente na verdade começou a viajar. Nesse domingo que passou a gente foi pra Alem Paraíba. Foi a nossa primeira viagem. A gente tá com muitos convites de viagem. Só que a gente tá com uma agenda meio ruimzinha até junho. A gente volta com a peça em julho. Provavelmente a gente em julho volte fazendo uma temporada aqui em São Paulo. Olha aí. Boa. É. E nessa turnê você leva seu filho também, não? Hum... Quase nunca. Porque o Natanzinho, ele tem a escola dele, né? Em primeiro lugar. Ele já tá agora numa turminha que ele tem matéria, tem provinha. Então não posso ficar tirando ele muito da rotina dele. E porque a peça é uma peça que tem uns palavrõezinhos ou outros. Ah, entendi. Então não é muito infantil, não. Eu prefiro não misturar. O Natanzinho vai comigo sempre que dá. Tem vários trabalhos que a gente consegue viajar e levar, mas... Natanzinho tem quantos anos? Seis. Seis. Tem um filhote, gente. Ela tem um filho de seis anos. É. A mulher olha pra toda vontade, tá na tua cara. Mulher deve andar, né? Como é que pode? Mas não te atrapalhou pra ser bailarina? Você passa a ter uma grande responsabilidade na sua vida. A coisa principal, né? O meu foco hoje é o meu filho. Mas não me atrapalha em nada. Meu filho, ele... Quando eu fiz seis meses, eu fiz teste pro Ballet do Faustão. Aí quando eu achei que eu não fosse passar, porque eu tava seis quilos abaixo do meu peso, com o peito gigante, amamentando, eu tive que tirar leite que nem vaca antes do teste. Eu tava amamentando, eu tava amamentando e meu peito foi enchendo, 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 enchendo. Eu, gente, não dá. Começou a pingar, sabe? Quem é mãe sabe. Aí eu tive que ir no banheiro tirar o leite pra poder fazer o teste. Peraí, calma. É juro. É muita imagem. E veio muita coisa na minha cabeça. É, juro. Porque minha irmã vai ter filho agora e eu comprei pra ela uma bombinha que tira leite. Tira. Mas você não foi na bombinha, você foi na base do choca-choca. Eu fui assim, né? Choque-choque. Igual vaca. Você, bom, mas você trabalhou muito tempo com Faustão. Faustão é um cara muito divertido. Três anos e meio. Três anos e meio de... Ô, louco. Ô, louco, bicho. Quem sabe faz ao vivo. Você deve ter visto muita videocassetada. Muita. Aí eu queria fazer um teste com você pra ver se você consegue olhar uma videocassetada e saber o que vai acontecer. Se for da minha época, talvez eu saiba. Não, mas às vezes nem passou no Faustão. Nem passou, né? Só de você olhar, você já sabe que... Tá, vai dar merda. A senhora que tá sentada aí na frente do sofá. Eu não consigo imitar ninguém. É de 37. Mas a gente... Mas eu não queria simplesmente que você falasse isso. Eu queria que você fizesse essa brincadeira com o Faustão presente. Mas eu sendo o Faustão? Não, não, não. O Faustão sendo o Faustão. Vem pra cá, Faustão. Alô, alô, galera. Diretamente dos estúdios da Record. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Especialmente pra Reinaldo Jaqueline, Danilo Lacassona, Rodrigo Federico e a Grande Liga. Olha aí, galera. Olha o pedaleteiro. Vou dar um beijo aqui nela, bicho. A voz é a mesma. Brincadeira. Olha aí. Fausto. Que saudade. Olha aí. Olha aí. Tá colorida, hein? Tô colorida. Brincadeira. Tô combinando com você. Você tá da cor das minhas rosas. Olha aí. Que brincadeira. Eu tô achando a camisa do Faustão até tranquila. Geralmente é um pouco pior, né? É o que tinha pra servir no gordo aqui, galera. Queria uma mais colorida. Olha, tá mais bonita do que antes, galera. Eita. Fausto, chama pra gente pegar a videocassetada pra ver. Olha aí. Direto do programa do Porchat. Agora é hora das videocassetadas, galera. Eita. Mas não é só... Olha aí. Agora exatamente é essa hora mesmo. Que você tá vendo aí no seu relógio. Não pode. Eu ia falar pro Faustão sentar, mas nunca vi o Faustão sentar. Tu fica em pé mesmo. É mesmo. É porque se eu sentar, você já viu dobrando o joelho? Não tem, não, galera. É. Sou igual o Playmobil, galera. É daí. Vamos passar agora. Olha aqui. As videocassetadas. Tá. A gente vai parar e você tem que adivinhar o que vai acontecer. O que vai acontecer. Primeira videocassetada na tela, galera. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O que vai acontecer agora? Olha aqui. Vai te dar opção. O boneco, ele vai voltar na cara da figura aí. Ele cai com a busanfa no chão. Ou ele acerta a criança pentelha. Olha lá. O que vai acontecer? Acerta a criança pentelha. Vamos ver o que vai acontecer na videocassetada, galera. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É especialista em videocassetada mesmo, bicho. Boa, boa. Brincadeira. Outra videocassetada na tela aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Parou. O que vai acontecer? O amigo joga ovo nele e ele cai pro lado. É. É a opção número um. Tá. Ele cai e quebra os ovos. Ou o corrimão quebra. Olha lá. Aline arriscado. Ele cai e quebra os ovos. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Eu queria que fosse isso, né? Na tela. Ah! 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 Ah, meu Deus. Cara, não. Esse aí não vai ter filho, galera. Muito bem, meu. Nossa. É grande fera aqui, ó. Caraca. Meu Deus, que dor. Que dor. Eu nem tenho, mas eu imaginei a dor. Nossa. Esse aí não vai ter filho tão cedo, gente. Ai, rapaz. Essa dor é uma dor que você não queira saber. É. Não deve ser pior que a dor de parto. Normal. Cara, deve ser. É pior porque não nasce a criança depois, né? É. Não tem um porquê, né? É. Entendi. É, deve ser pior, né? Mais uma videocassetada na tela. Bota aí. Olha lá. Dois peitelhos brincando, olha lá. O que que vai acontecer? A bola vai estourar. O bola preta voa e quebra a porta? Ou o da vermelha voa e derruba a vovó? Não é o que você quer que aconteça. Ai, podia estourar as duas bolas e eles deram um beijo na boca. Vai estourar as duas bolas. Olha lá. Vamos ver na tela o que vai acontecer. Volta aí. Não. Errou! 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 Ela errou mesmo. Brincadeira aí, ó. O peitinho quebrou aí. Deu prejuízo, galera. E pra terminar, tem uma especial que já aconteceu. Com o pessoal do Pedra Letícia, mas não vou falar quem, viu? Ai, meu Deus. Olha aí. Na tela, mais uma videocassetada. Olha lá. Porra, bicho. Pegou impulso. Brincadeira aí, ó. Olha lá. É o clone do Fabiano Cambota. Olha lá. O que que vai acontecer? Uma águia pega ele no ar? É a opção A. Olha só. Ele fica pendurado pela calça? Ou ele se espatifar e cai no rio? O que que vai acontecer? Olha lá. Ele fica pendurado pela calça. A calça dele é muito larga. Vamos ver o que que vai acontecer nas videocassetadas, galera. Solta aí. Errou de novo! Olha aí. Essas foram as videocassetadas do Porchat, galera. Brincadeira. Orgulhosamente aqui. Brincadeira. Agora aqui, ó. E7 e 37. Vou embora, então. Vai lá, Fausto. Ó. Uma salva de pausa pra Rogério Morgado. Essa cara aí, ali, brincadeira. Brincadeira. Rogério Morgado, que vai fazer show aí nesse sábado, 1º de abril, no Teatro Gamaro, aqui em São Paulo. Procura aí, Rogério Morgado, nas redes sociais, que tem mais informações. Maravilhoso, gente. É uma das vozes mais parecidas com Fausto Alves. Não é aflitivo? Incrível. O Morgado escreve pra gente, ele faz isso muito bem. Se não vê, acha que é, o ex-patrão. Você entrou nessa linha do humor também. Porque você faz, vai que cola, fez o pânico, fez sequecer. Te descobriram engraçada, é isso? Sabe o que é engraçado? Que assim, eu nunca me achei engraçada, mas todo mundo que convive comigo, as minhas primas, enfim, família, amigos, sempre falaram, Aline, você é uma figura, você é uma comércia, tem que fazer comédia, não sei o quê. Todo mundo sempre falou isso pra mim. Eu, gente, mas eu acho que a minha espontaneidade, a minha forma, tipo, ver na cabeça eu falo, eu não tenho filtro, o meu humor tá mais aí. A gente tá com um VT aí do Vai Que Cola pra assistir você. Ah, que legal. Eu vou lhe resgatar dessa maldição profunda. Calma. linda, eu acho que as coisas, as coisas, as coisas, as coisas. Que isso, gente, o que tá acontecendo aqui? Oi! Você tá bem? Tá bem, linda? Não. Mas é uma maldição. É, é uma maldição mesmo esse negócio, eu não como eu desmaio. Uma coisa horrível. Que horror! Não, amigo, não. Relaxa que quando eu como direitinho essas coisas não acontecem, não. Eu dei mole mesmo. Não, que horror, porque eu quase te bezei, amiga. Olha aí. E a personagem, valeu, né? O pessoal gostou, continua esse ano. Então, o que aconteceu? Na temporada 3, eu fui chamada para fazer uma participação, que sempre eles levam uma participação a cada episódio. E através dessa participação, eles gostaram de mim e me chamaram para fazer parte do elenco. Aí eu fiz a temporada 4 e agora eu renovei para a temporada 5. Agora, um programa de dança ou não pensem fazer? Eu amo dança, sim, mas... Não sei, seria uma coisa se pensar, porque, infelizmente, a dança não é muito valorizada aqui no Brasil, né? Eu tinha muita vontade de ajudar os nossos dançarinos, os nossos bailarinos a aparecerem mais, as pessoas valorizarem mais, né? Porque você se formar e falar, chegar para alguém e falar assim, sou bailarina, a pessoa chegar e falar para você, bailarina? Você não faz mais nada, não? Dá vontade de... Eu quero pedir a sua ajuda, eu, como um bailarino, as pessoas sabem muito bem que eu danço. Aham, que lindo. As pessoas sabem que eu danço. É um comentário geral aqui na Record. É um comentário geral. É, sério? É, como eu danço. E eu sei que você faz umas poses bastante curiosas da bailarina. É. Então, já que você ainda faz esse tipo de coisa, eu queria saber fazer isso, porque eu vou tentar, vou te mostrar a minha elasticidade aqui. Ai, meu Deus. É, não, porque ela tem uma... Ela vai legal. Você só não vai descer para fazer a calça que pode rasgar. Não, eu estou... Olha aqui. É, mas peraí, eu só não consigo voltar, me dar uma sensurança aqui. Você consegue me ensinar a botar as pernas aqui em cima? Eu posso tentar, mas assim, botar a perna aqui em cima não é tipo, vou te ensinar, mas você vai fazer. É um trabalho, tipo, valorizando as bailarinas? Desde sempre, assim. Mas eu trabalho há muito tempo. Porque o pessoal sabe, no meu tempo livre, eu alongo. Então tá bom. Então vai ser mole. Mas com esse vestido, você não consegue fazer isso. Quer dizer, se eu conseguir essa audiência, até aumentaria. Até aumentaria. Mas a gente não vai te colocar nesse lugar. Então você se troca, bota uma roupa de bailarina e vem me... Quer dizer, na verdade, talvez eu até te ensine mais... E você não vai botar roupa de bailarina? Vou, me aguarde. Ai, meu Deus. Me aguarde. Vai ter coisa bacana aqui. Então troca ela de roupa. Troco. E a gente já volta. Demorou. Então, senhoras e senhores, Aline Riscado, uma salva de palmas que ela vai trocar de roupa. Vai lá, corre lá. Tá bom. A Aline Riscado vai mostrar um pouco de balé clássico pra gente. É, vai ter também... Já estou aqui na minha barra. A participação musical do Júnior Lima mostrando o Manny. Olha aqui. Ela já está pronta. Só ergue uma perna só pra humilhar a gente um minuto. Então eu posso fazer esse lado que a minha perna aqui eu ergo é essa. A direita que você ergue. Quando eu fazia balé eu erguia as duas, mas agora eu estou meio travada. É a direita mesmo. Só uma pra gente entender. Só dar uma alongadinha. Deixa eu dar uma aquecida aqui, ó. Vai. É, às vezes é a aquecida que faz a diferença. É toda. Mas é isso mesmo. É isso. Acho que você não está aquecendo bem, por isso você não tem feito muito bem. É isso, quer ver? Vai. É. Espera aí. Vou pegar com essa perna aqui, com essa mão que vem mais. Meu Deus do céu. Olha só. Não mexe nesse controle remato que a gente já volta com o mundo fazendo o que Aline Riscado está fazendo agora. A gente já volta com mais programa do Pochão. O que Aline Riscado vai me ensinar um espaço de dança. Eu estou aqui até dando uma alongada. Legal. A sua caracterização está melhor que a minha. Não é? Pois é. Eu sou do balé clássico. É do clássico. Tchuchu bandeja. É. Você está muito modernosa. Estou muito modernosa. Estou mais do moderno. Eu vou estar do clássico. Mas eu acho que agora o que você vai conseguir fazer é dar um giro. Pirueta é o nome. Já fez antes? Não, não. Eu não tenho feito balé há uns 40 anos. Ah, isso aí está... Fazer só assim. Mas com o pezinho aqui aonde? O pezinho aqui, ó. No passé. É, mas daí é que me pegou. A posição é essa. Você que vem para cá e girar. O segredo do giro é você marcar a cabeça sempre na frente para você não perder o equilíbrio e não ficar tonto, ó. Esse é o segredo do giro? É o segredo do giro. É só o rosto. É só a cabeça, ó. Você quer ver? De repente, pode ser bom isso mesmo. A cabeça fica meio que no lugar. O corpo é que gira. O corpo gira. Fecha aqui na minha cabeça. Só na minha cabeça. Isso. Está girando. Está girando. Está girando. Estou girando, ó. Estou girando legal aqui. Caraca, cara. Pronto. Aí, de riscado. Depois dessa aula de balé, chegou uma hora de ter uma aula de música com o Nenimol. Toca pra gente, Junior Lima. E aí, por favor. Então, vamos. Música 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 Música